E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tenho recebido aí alguns e-mails de alguns colegas de profissão aí que trabalham com eletrônica, né? Me perguntando, será que ainda vale a pena trabalhar com eletrônica? Ainda vale a pena realizar conserto? Ainda vale a pena trabalhar com manutenção, etc? Então pessoal, eu peguei hoje aqui um folheto de uma loja aqui da minha cidade, uma loja bem conceituada, né? De muitos e muitos anos aí que existe, um material de construção, uma loja de material de construção. E eu tive que ir até lá para comprar uma fechadura aí para a porta aqui da sala aqui. E aí o rapaz lá me deu dois folhetos, dois panfletos dessa casa de material de construção, pessoal. E aí eu estava dando uma olhada aqui nesses folhetos, nesses panfletos, né? E eu vi que tem equipamentos que é utilizado na área de materiais de construção. Esses equipamentos são parafusadeiras, são soprador térmico, né? São bichadeiras, furadeiras. São equipamentos extremamente caros, né? Por assim dizer, em relação ao nosso baixo padrão salarial. Por exemplo, aqui tem um martelete da marca Bosch, né? Ele está no valor de R$1.799,00. Um martelete perfurador rompedor, em torno de R$1.799,00. Então você tem ali uma gama de coisas. Tem martelete, tem lixadeira, parafusadeira. Você tem aquelas furadeiras, aquelas parafusadeiras de impacto, né? Que vem assim o joguinho. Você já deve ter visto aí na internet o joguinho, vem numa malinha. Então, pessoal... Enquanto a área de eletrônica, de consertos, de eletrodomésticos, está decaindo, vamos dizer assim, está diminuindo a quantidade de consertos, está diminuindo a valorização da nossa mão de obra, é muito desvalorizado por parte do cliente, né? Perdão, por parte de alguns clientes, né? Essa área de material de construção é uma área que está em crescimento, está em ascensão, né? Então, vale a pena. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha. Eu penso que vale a pena, nós, colegas de profissão de eletrônica, você aí, técnico reparador, né? Vale a pena a gente buscar um pouquinho mais de conhecimento nessa área, né? Que você trabalha com, por exemplo, essa questão dos equipamentos, né? Que são utilizados em materiais, na área de construção, por assim dizer, né? Pelos colegas aí que são pedreiros, que são marceneiros, eletricista, encanador, etc., que utilizam esses equipamentos. Os colegas aí que são colocadores de porcelanato, né? Utilizam muito esses equipamentos que são caríssimos, né? Equipamentos caros. E esses amigos precisam de manutenção, precisam de uma mão de obra qualificada, embora esses equipamentos já venham com uma certa garantia de fábrica, né? Mas a partir do momento em que acabou essa garantia de fábrica, ele vai para o conserto. Porque é difícil você pagar mil, praticamente mil e oitocentos reais num martelete desse aqui. Mil e oitocentos reais num equipamento desse. E você vai encostar e falar, não, não quero mais, vou guardar, vou dispensar ele, vou jogar fora e vou comprar outro. Não é bem por aí, né? Esses equipamentos dessa marca é muito boa. Da Bosch, tem outras marcas também que são bons. Os equipamentos são bons, mas são muito caros para nós aqui no Brasil, né? Então, pessoal, penso eu, aqui na minha humilde opinião, que vale a pena os colegas aí de profissão investirem um pouco mais em conhecimento nessa área para tentar, vamos dizer assim, abocanhar esse mercado aí que, muitas das vezes, fica alimentado aos outros colegas que trabalham com manutenção de bomba, de transformadores. E eles já estão muito à frente de nós, reparadores de televisão, de som, de televisão, etc. Onde a gente deve procurar, a gente deve acabar procurando aí a questão do profissionalismo, né? De se profissionalizar melhor, procurar alguns cursos, algumas coisas, ler bastante a respeito do assunto para fazer um serviço de qualidade. Porque se você fizer um serviço de qualidade, o que eu tenho visto aqui, pelo menos na minha região, é que se você fizer um serviço de qualidade, você acaba cativando o cliente. Porque, às vezes, você dá o seu preço, o cliente vai ali, procura um preço menor, faz um serviço com um preço menor, o cidadão lá não faz um serviço muito bom, né? E ele acaba vindo em você. Uma vez que você fez um serviço bom, de qualidade, a próxima vez que der problema, ele já vem direto em você. Ele não vai procurar o outro mais barato, porque ele sabe que, muitas das vezes, o barato sai caro. Então, fica aí como sugestão para vocês, pessoal. Vamos nos especializar mais nessa área, principalmente nessa área de consertos, de reparos, de equipamentos utilizados para terceirização, vamos dizer assim, um equipamento que a pessoa vai utilizar para trabalhar. Nesse caso, esses equipamentos aí de construção, né? Seria um parafusadeira, furadeira, martelete e muitos outros equipamentos aí que tem, que a gente pode ainda realizar um conserto aí e retirar o nosso dinheiro aí, vamos dizer assim, nosso salário, né? Então, pessoal, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça, para você que não é inscrito e que está assistindo esse vídeo agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Dê aquele joinha, aquele gostei no nosso vídeo. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Siga a gente aí nas redes sociais. E aquele abraço para vocês aí. Valeu!